Sei por isso, quando a gente mete o louco na cidade sai com ela Também já fiz isso, ainda tô passando Eu já morrei em vacãos pela cidade, mas ela paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acham incompatível Eu te chutei enquanto a raiva tava no auge Eu fui um trancha, a gente sabe que o meu rival já foi com essa falta de maturidade Oi, balde, desculpa, cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei enquanto a raiva tava no auge Eu fui um trancha, a gente sabe que nunca foi com essa falta de maturidade